Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou explicar aqui melhor o que eu falei aí no vídeo porque tem pessoas que ficaram com dúvidas e como é um vídeo pra iniciante, não é um vídeo pra profissional ou pessoas dirigem o carro da forma que quiser se quiser colocar em ponto morto, deixar o carro descer aí a pessoa faz o que ela achar melhor mas isso é pra questão de prova se você tá lá dirigindo o carro na autoescola e tá em qualquer marcha e você pisa na embreagem até o final e fica com o pé no freio ou você coloca o ponto morto e fica com o pé no freio não pode então você vai ter que estar em uma marcha adequada pra velocidade se o carro estiver na velocidade pra segurar um pouco a marcha tranquilo aí você vai usar só o freio pra controlar a velocidade se você ver que tá precisando de colocar uma marcha maior ou menor aí você pisa na embreagem e faz a troca de marcha só que o pé da embreagem ele tem que sempre ficar ali do lado e não pode ficar em cima da embreagem beleza? se tiver alguma dúvida manda aí e é nóis galera, tamo junto fazendo isso também, já fiz em outros vídeos falando aqui no Instagram você tá usando o freio motor que é o freio que a marcha tá ajudando a segurar o carro e você tá usando o freio do pé então você tá segurando o carro bem melhor quando você pisa na embreagem você solta o freio motor que é o freio da marcha e aí o carro vai ficar mais rápido e vai gastar mais freio do pé e aí e aí Obrigado.